Eu vou começar aqui preparando a massa, porque tem a massa e depois tem o recheio. Eu vou usar duas xícaras de farinha de trigo, essa minha medidinha aqui é meia xícara, então serão quatro dessasinhas daqui. Agora você faz um buraquinho assim. Você vai adicionar 125 gramas de manteiga, ela aqui já está em pedacinhos que eu cortei para ajudar a misturar. Agora a gente vai fazer uma farofinha. Agora que a farofinha ficou pronta, a manteiga está toda misturada com a farinha. Eu vou colocar meia colher de sopa de fermento para bolo, não aquele fermento de pão, fermento que eles chamam de fermento químico. E vou adicionar meia colher de chá de sal. Aqui eu tenho meia xícara de leite, então eu vou primeiro dar uma misturadinha aqui nos sólidos. E vou despejar o leite aos pouquinhos para ir poder incorporando a massa de novo. Mistura bem. Mistura bem. Eu gosto de colocar aos pouquinhos, apesar da receita ter essa medida exata de meia xícara de leite, às vezes não é necessário usar tudo. Como também às vezes ao contrário, você coloca todo o leite e a massa não fica no ponto. Aí você tem que adicionar um pouquinho mais de farinha. Isso depende muito da farinha, se a farinha absorve muito rapidamente o líquido ou não. Vou botar mais um tiquinho, porque ainda tem uns pedacinhos que precisam grudar aqui. A massa já não está mais prendendo na mão, está soltinha. Eu vou deixar ela um instantinho quietinha. Agora eu vou preparar o recheio de queijo. Aqui eu tenho 100 gramas de queijo parmesão ralado. E aqui eu tenho 100 gramas de manteiga. Eu gosto de colocar metade do queijo. Essa manteiga não está derretida, porque ela não pode ficar derretida, porque senão depois você não vai conseguir espalhar por cima da massa. Mas eu retirei da geladeira bem cedinho e vocês podem ver, ela está bem molinha, facilitando assim você poder incorporar o queijo. O recheio está pronto. Eu vou cortar aproximadamente metade da massa e vou abrir. Se ela ficar muito grande ou muito grossa, eu vou cortando os pedacinhos para ir acertando, que eu acho que fica mais fácil. Você abre um pouquinho com a mão assim. Você fazendo meio que essa massagem igual a gato na massa, ela já adianta um pouquinho, é menos trabalho que você precisa ter com o rolo. Agora você cobre com outra folha. Dá uma alisadinha. E com o rolo, você vai alisando até que ela fique fininha. Eu gosto de virar ao contrário para evitar que a parte de baixo fique engruvinhada ou com vinco e na hora que você for enrolar ela rasgar. Mas ela está direitinha. Então, vamos de novo abrindo a massa. Bom, vocês podem ver que a massa está bem fininha. E ó, deu um trabalhinho, viu? Eu soei um pouquinho, fiz o exercício, até que ela ficasse, sim, bem fininha. Agora eu vou acertar a massa. Então, vamos imaginar aqui, assim. Para que ela fique um retângulo ou um quadrado, para que ela não fique malucada. Essas partezinhas que você cortar, você enrola no resto da massa. Agora aqui, eu vou dividir já essa massa ao meio. Mais ou menos aqui, assim. Agora é só rechear. Você pega com uma espátula. E espalha em toda a superfície da massinha. Espalha bem espalhadinho. E agora a gente vai enrolar. Você aproveita e pega a ajuda do papel manteiga. Dá uma apertadinha aqui, que é para o recheio pro devim. Agora que você tem um enroladinho, você vai forrar com o papel manteiga. Deixa eu trazer bem para cá. Porque aí eu vou aproveitar e vou cortar um pouco esse pedaço excedente. Olha, aqui já está de bom tamanho. Agora aqui você dá uma enroladinha. Agora aqui você dá uma enroladinha. E você vai colocar em um tabuleiro. Agora que eu já abri toda a massa, recheiei e embalei. Os bichinhos estão assim. Eu vou levá-los à geladeira, porque eu preciso que eles fiquem durinhos para eu poder fatiar. Depois de três horas na geladeira, os rolinhos estão assim, bem firmes. Vocês podem fazê-los fininhos, pequenininhos como esse que eu fiz. Ou então em vez de dividir a massa ao meio, você enrola e faz um biscoito mais gordinho. Faz um biscoitão. Eu prefiro fazer ele pequenininho assim, que eu acho que fica mais delicadinho. Agora é muito simples, é só você cortar também as rodelinhas do tamanho que você preferir. Eu também prefiro cortar elas fininhas para eles ficarem crocantes. Então é só assim. Ah, uma dica importante. Eu retiro da geladeira rolinho por rolinho para evitar que eles comecem a amolecer. Depois que você já arruma no tabuleiro, não tem necessidade do tabuleiro ir para a geladeira. É só mesmo para não ficar mole na hora de você cortar. Então, agora é só você ter o trabalho de cortar. Eu arrumo assim, sem colar muito. Mesmo ele não derretendo e grudando no outro, eu acho que assim fica uma maneira mais fácil de você poder mexer. Porque o que acontece? Eu levo ele ao forno por 20 minutos em forno baixo. Só que a parte de baixo acaba ficando mais douradinha que a parte de cima. Então, eu sempre tenho um pouquinho de paciência, porque eu acho que assim ele fica mais gostoso e mais bonitinho. Com 10 minutos, eu retiro o tabuleiro do forno e viro todos os biscoitinhos. Então assim, eles vão ficar todos uniformes. Depois de 20 minutos, olha que coisas mais lindinhas. O ideal é você esperar, depois que você retira do forno, até que ele esfrie completamente. Tanto para servir, quanto para armazenar. O armazenamento dele é feito em pote com tampa e mantenha bem fechado para evitar que ele com o tempo venha ficar malinho. Desse jeito, você mantendo ele no pote, ele vai estar sempre fresquinho e crocante. E agora, hum... Gente, é tão crocante! Tem um gostinho de queijo salgadinho. Disco uma cervejinha, meu Deus do céu!